Em cerimônia realizada nesta sexta-feira dezesseis no ginásio de esportes Alcidespan foi aberta oficialmente a fase estadual da trigésima quarta edição dos jogos da juventude do Paraná Jojupes. Uma grande festa com muita luz e som anunciou o início da competição que vai apontar as melhores equipes e atletas paranaenses em várias modalidades coletivas e individuais. O momento foi marcante, pois celebrou o retorno das atividades após as dificuldades para os jogos oficiais impostas pela pandemia da covid-dezenove. Jogos da juventude é um momento esportivo muito importante e Toledo poder estar sediando essa fase final dos jogos para a cidade é um ganho ver então alunos de atletas, alunos e atletas de todas as regiões do Paraná. Então para Toledo é uma alegria receber esses atletas. Fantástico, né? Quem esteve aqui presenciou e o que é mais importante além de um lindo espetáculo, pessoas e trabalhos de Toledo. Apresentação da ginástica artística, rítmica, circo, enfim, todos os projetos desenvolvidos aqui em Toledo. Toledo está de parabéns. Eu quero agradecer a todos os nossos funcionários que se dedicaram para acolher bem todos os atletas aqui. Nossas 20 estruturas esportivas estão à disposição, todas elas com funcionários para receber as pessoas e atender bem e também todos os alojamentos. Eu quero agradecer novamente as equipes que compareceram aqui, porque eu acho que é isso que agradece a nossa cidade, é mostrar que o esporte aqui é vida. Jogos da Juventude acontecendo em Toledo, são 20 praças esportivas que estão distribuídas aí nos Jogos da Juventude nesse primeiro final de semana junto com o terceiro final de semana. Acontecem seis modalidades agora, o vôlei, o vôlei de praia, o tênis de mesa, o xadrez, o rugby e também o futsal. Aí no dia 5 de outubro retornamos com as outras modalidades, num total de 15 modalidades. Toledo fazendo um espetáculo aqui com os Jogos da Juventude. Felicidade!